Esse aqui é o Batman, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele odeia colo. Ai, olha o tamanho desse gato, gente. Esse gato aqui é de granja, ele já chegou a pesar 7 quilos, mas hoje ele tá de dietinha e ele pesa 5 e pouquinho. Mas aí, por causa disso, ele ficou com as tetas flácidas. Essa aqui é a Google, a Gugi. E ela é brava, e ela é demonha, e ela é muito engraçada. Porque assim, quando chega a visita aqui em casa, ela fica toda neném, se esfrega, se oferece toda. Ai, quando a pessoa vai fazer carinho, ela vai e morde. Ai, tipo, todos os meus amigos têm medo da Google, porque a Google é traíra. Falar sobre gatos, eu sempre quis fazer uma vez sobre os meus gatos, eu nunca fiz. E eu tenho dois gatinhos, os dois são adotados, são resgatados da rua. A Google foi resgatada da rua mesmo, o baixo eu peguei num abrigo. E eu vou explicar pra vocês como é que é o processo de você ter um gato em casa, como é que é como viver com gato. Porque eu, Gleice, eu nunca tinha tido um gato. E eu tinha muito preconceito, porque todo mundo fala, ai, gato é um bicho traiçoeiro, gato é um bicho interesseiro. Gente, traiçoeiro e interesseiro é o ser humano. São características do ser humano, entendeu? O gato, ele só te trata de uma forma mais, digamos que assim, menos boba que um cachorro. O cachorro, tipo, às vezes você briga com ele, dá cinco minutos, você fala com ele de novo, ele já vem todo feliz. Ele é todo ingênuo, ele é aquela amizade fácil. O gato, você tem que conquistar o gato. E gato tem uma personalidade muito, muito distinta uma da outra, assim, sabe? Tem gato que é mais companheiro, tem gato que interage mais com os outros, tem gato que não gosta de visita, tem gato que é medroso. Então, assim, tem uma personalidade muito diferente, assim, não que o cachorro não tenha, mas o gato, ele tem um traço de personalidade mais forte. E, bom, eu fiz uma listinha aqui de assuntos que eu sei que vai interessar pra vocês. Então, vamos lá. Primeira dica pra vocês, estrutura da casa. O que sua casa precisa ter pra ter um gato? Precisa ter primeiro pessoas que gostam de gatos. Porque se você vive com alguém na sua família que não gosta, que vai fazer mal pro seu bicho, você não vai trazer seu bicho pra casa. Entendeu? Você vai atrapalhar a convivência da sua família. Pensa bem se sua família tá, né, querendo ter um bicho, né? Comunique as pessoas. As pessoas precisam ser comunicadas sobre bichos, né? E, bom, gato, se ele vai pra rua, ele pode adquirir doenças como a FIV, que é como se fosse a AIDS felina. Ele pode pegar, assim, raiva, suas coisas se ele não for vacinado. Ele pode se machucar. A gatinha pode engravidar. Pode levar, tomar veneno na rua porque o povo é muito mal, o povo não gosta de gato. Ele pode se machucar, ele pode ser atropelado. Então, há pesquisas que mostram que gatos que ficam dentro de casa vivem de 4 a 5 anos a mais que os gatos que vivem em ambiente de rua, né? Então, mesmo que sua casa tenha um muro alto, gato foge. Gato é um bicho esperto, não duvide do seu gato. E se você mora em um apartamento e você não quer ter lá porque você acha que ele não vai pular, olha, gato também pula e ele pula porque ele não tem noção que ele tá, sei lá, no décimo andar. E quando ele cair no décimo andar, ele não vai sobreviver. Então, assim, se você for tirar um bicho do abrigo, se você for tirar um bicho da rua pra matar ele, não tire. E é bem lógico, assim, se você for matar o bicho, né, não tire ele do lugar seguro. Então, tela o apartamento. Se você for tela de proteção mesmo, eu não sei, o preço varia de cidade pra cidade. O meu apartamento foi R$130,00 pra ter lá 4 janelas ou 5 janelas, não sei. Tá, e aí você prepara o teu apartamento. E, bom, cama pra gato. Gato não usa cama. Você pode comprar os puffs mais lindos, as casinhas mais lindas aqui em casa. Tem um playground. Eles não usam de forma alguma. Eles dormem em cima da geladeira. Eles dormem em cima do tampo de incêndio de roupa suja. Mas eles não dormem em lugares que a gente queira que eles dormem. Não tem como. E você precisa comprar brinquedos. Porque o gato gosta de ficar brincando com uma coisa ou com a outra. Se eles gostam de treter de alguma forma. Você precisa comprar a caixinha de areia. Que é uma caixa de plástico mais ou menos desse tamanho aqui. E aí você cobre de areia. Eles fazem as necessidades dentro dessa caixinha. E aí todo dia você limpa essa caixinha. Tira o cocô. Se dá pra reaproveitar a areia. Você troca. Se não dá. Você troca. Se dá. Você não dá. Vocês entenderam. Entenderam o que eu tava falando. Aqui em casa eu uso sílica. Que é esse material aqui. É 27 reais um pacote que dura mais ou menos um mês. E eu tenho dois gatos em casa e uma caixinha só. O número de caixas é sempre N mais 1. Então se você tem um gato. O ideal seria ter duas caixas. Se você tem dois gatos. O ideal seria ter três caixas. Aqui em casa eu tenho dois gatos e tenho uma caixa. Por quê? Porque eu já coloquei outras caixas aqui em casa. E eles não usam. Eles deitam em cima da outra caixinha. Eles brincam. Eles fazem um monte de coisa. Mas eles não usam. Então assim, eu só uso a mesma e eu sempre deixo ela bastante limpa. Eu não limpo. Eu limpo todo dia. Eu não troco tudo todo dia. Eu troco tudo assim conforme a necessidade. Depende do clima da sua cidade. A sílica, ela tem uma característica de sugar a umidade. E aqui em casa dá mais ou menos pra uma semana trocar a caixinha toda. Então por isso que dura bastante. Porque Brasília tem um clima seco. Ração. A ração que eu uso é essa aqui. Golden pra gatos castrados. E é só saco de... O saco de ração. Que de repente, olha quem aparece aqui na filmagem. Que isso, filha? Isso é papá. A papá. Eu tô com fome. A mama dá pra papá. A ração que eu uso é a Golden pra gatos castrados. Porque os meus gatos são castrados. Então ela é balanceada. Ela tem... Eu acho que ela tem menos sal. E aí ela ajuda a proteger mais os rins e tal. E não deixa o gato engordar tanto. Então é uma ração mais balanceada pra gatinho castradinho, né? Evitem usar rações de mercado. Por quê? Whiskas, etc. Porque tem muito componente não legal. Tipo, tem muito sódio. Tem muito glutamato monossódico. Isso acaba com o rinho do gato. Os gatos têm os rins sensíveis. E assim, quando vocês forem colocar a comida. Bota a comida num canto. E a água em outro canto. Totalmente away. Aqui em casa eu deixo duas vaselinhas de água. E eu troco elas quase diariamente. Porque gato gosta de água fresca. E no ambiente natural. É muito difícil ele comer o alimento ali parado. E beber água onde o alimento está perto. Então separa. Que aí você separa a comida da água. Que aí ele vai beber mais água. E gato gosta muito de água corrente. Gato tem dono que compra fonte pra gato. Os meus, quando eu estou escovando os rins. Geralmente eu deixo só um fiozinho de água. Assim pra eles beberem. Enquanto eu estou ali perto. Depois eu fecho a torneira. Porque eles gostam muito de beber água da torneira. Castrar ou não. Meus gatos são castrados. O Batman já veio castrado pra mim. A Guguinha eu castrei depois do segundo. Segundo o cio dela. E pra mim foi uma das melhores opções. Porque ela fica muito carente. Ela se esfrega em tudo. E ela fica insuportável quando ela está no cio. E dá dó mesmo. Você vê que ela está sofrendo. Por causa do cio. E aí a gente castrou. Mas eu já vi donos. Que por terem a casa toda fechada. Acham melhor não castrar. Tem todo um problema dos ciclos da fêmea. Não aproveitados. Os ciclos férteis. Da fêmea não aproveitados. E pode gerar tumor e tal. Eu acho melhor você dar uma pesquisada. E falar com o veterinário. Não tenho propriedade pra falar sobre. Eu sei que eu castrei os meus. E isso é uma decisão que influencia muito. Ainda mais se você tem, por exemplo, um macho e uma fêmea. Não faz o menor sentido aumentar o número de gatos no mundo. Porque já tem muito gato na rua. E já tem muito bicho sem lar. Uma coisa que eu acho muito importante falar. É você falar assim. Ah, eu gosto muito de gato. Mas eu não gosto de pelo. Ah, então você quer um peixe. Você não quer um gato. Você não quer um cachorro. Você quer um peixe. Não vai ter pelo. Não tem como. É inevitável. Fica com pelo em roupa. Fica com pelo na mobília. Fica com pelo no sofá. Ah, e aí é o negócio é o seguinte. Vai chegar a visita na sua casa e vai ficar com o nojinho. Aí você já fala. Olha, aqui em casa tem gato. Não tem como. Beliz, ou você tem uma casa limpa ou você tem gatos. Não tem como ter uma casa totalmente livre de pelo, dessas coisas. Não tem como. É impossível, assim. Aqui em casa eles nunca deram muito prejuízo. Assim, nunca roeram fio, sapato. Essas coisas são bem tranquilas. Mas o canto do sofá eles fazem de arranhador. Então, o Céter vai ter comprado um arranhador de canto do sofá, mas ele já é destruído mesmo. Então, eu vou deixar destruir o resto e depois quando eu reformar o sofá eu compro um canto. Tem uns arranhadores que são próprios, assim, que ajudam a diminuir a garrinha deles. E tem gente que leva pro pet shop pra cortar a unha. E eu morro de dó, morro de dó. Porque dentro da unha do gato passa uma veiazinha e o gato fica um bicho muito agitado, assim, na hora de cortar. E pode cortar e pode machucar. E eu já via a Guguinha sangrando. Então, eu nunca mais quis levar no pet shop. Nunca mais. Aqui em casa eu não dou banho neles. Não dou. Eles vivem em apartamento e eles não têm acesso ao ambiente. Pra fora eles já são bichos auto-limpantes. Então, assim, eu não limpo meus gatos. Não lavo, não dou banho de forma alguma. É muito importante vocês terem brinquedos em casa. Porque eles se entretenem, gente. Eles vão brincar com várias coisas. Eu já comprei vários brinquedos caros pra eles, assim. Tipo, coisa muito cara. Os brinquedos, os negócios de aprendizado e tal. Eles se interessam por, sei lá. O brinquedo preferido da Google é uns esponjinhos de maquiagem do Batman. É liga de cabelo. Então, tipo, eu já comprei ratinho, essas coisas. Então, nem aí. Eles gostam de coisas aleatórias. Eles gostam de, sei lá, um pedaço de macarrão que cai no chão e eles ficam brincando com aquilo. Todo qualquer... Como eles só comem ração, é até engraçado. Só der um pedaço de carne pra eles e eles não comem. Isso é ótimo. Porque se uma pessoa não diga que eles é da veneno pra eles, eles não vão comer. Eles cheiram, brincam, jogam pra lá e pra cá, mas não comem. E eu acho isso muito legal. Porque eles são realmente acostumados que a comida deles é só ração. E a ração é boa porque também evita ficar com cheiro forte no cocô, né? Porque gato, meu Deus do céu, parece que tá podre por dentro. Acabou uma bosta fedetando. Acho que eu já falei de tudo, gente. São bichos extremamente carinhosos, bichos extremamente fofos. E eu amo muito os meus e são muito fofos, muito dependentes. Eu gosto muito deles. E gato é só amor. É só conversar com gente que cria gato também pra vocês quebrarem alguns preconceitos e verem como que é um bicho fofinho de se ter e um bicho gostoso de se ter. Então, acabou o vídeo. Beijo, obrigada por ter assistido.